É o Azelha, agora, foi agora, foi agora, é o escritor, é o escritor, tem que levar a Bárbara lá, 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 aqui, ele veio de moto assim, mas você quer cair, aí o bobo, lá vem o Azelha, aí ele falou assim pro bobo, você tem inveja porque eu ainda consigo dirigir uma moto, É, falou, falou, e você não, a bobo falou, desse jeito eu não tenho, desse jeito eu não quero, o Cádio parecia que tava, mano, olha ele, volta, 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 que foi ele que passou, o Azelha é primo também, é o Kink, é um amigo que não tem preço, não, não, esse aí não tem, esse aí, esse aí, esse aí era, Era quem devia ser filho do meu pai era ele, não era ele, eu dei uma pausa, eu chamo meu pai, pô, ele é de esquerda, foi mesmo, é, ele? Ele falava isso, ele falou, ele chamou pro meu pai, o teu pai era um homem de esquerda e você foi pra direita, o Kondos Dagsa, 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 o teu pai que escravizou ele, O Lula é o grande homem, fodeu, virou, virou... O Kondos Águeda, que era um homem, que há 100 anos era o suma-suma, porque era conde, e além de ser conde, era uma população que mandava, era o dono do conselho inteiro, e então, num jornal de há 126 anos, ele escreveu numa coluna de jornal e diz assim, cuidado, quem for agadão, tem lá um português, baixinho, mas quando a fraude da camisa fica da parte de fora, cuidado que ele, ele é do caralho, cuidado com ele, o homem é o baixinho, é foda pura. Aqui a diversão é ficar vendo quem vai cair ou não, ninguém cai, só daquela vez, eu fui ajudar o caralho, o Luiz, eu fui junto com ele, o irmão do Fernando caiu, o filho do Fernando caiu, fui eu e o Luiz no carro do bombeiro, chegamos primeiro, foi eu e ele que chegamos primeiro no acidente. Bom, mas você, você nasceu naquela casa de lá, né? Naquela casa de lá, na casa de pedra. Vamos levar a barba lá. Na casa de pedra. Vou levar ela lá. Aqui foi o segundo turno. Aqui foi o segundo turno. Mas você estava falando que o Biso era bravo? Era a maior traição... E o Biso fazendo... A maior traição com o meu pai. Foi, foi. Eles eram de levar o meu pai para o tribunal e o meu pai teve a depositar naquela altura cento e poucos mil contos. Por causa do Ministério do Trabalho teve a sustentar três indivíduos que tinham quarenta e poucos anos até cinquenta e sete anos. Puta. Ele sustentava-se. Era empregado mesmo. Era empregado mesmo. Não era empregado mesmo. Não era empregado mesmo. Tinha feito empreiteira. Empreitada. Isto aqui não é tijolo. Isto é tudo pedra. É. Isto aqui descascava isto aqui. É pedra. Porque isto aqui é bonito. Bonito. É como a tua mãe diz. É. A tua mãe falou. A tua mãe falou. Isto. Se ela um dia tivesse posse, essa coisa toda, ela descascava isto tudo e depois passava a valida na pedra. Está compreendo? Isto é pedra pura. Isto é uma coisa linda. Mas enfim, os gás, então eles ajustaram com o meu pai a tirar, arrancar a pedra para a construção da casa. Em vez do meu pai... Porque arranca a pedra lá para fazer isso. A linda pedreira na frente. Não atrai no cara nosso. e o meu pai, então, em vez de fazer o seguro... O que é isso? Tudo no cara, então. É. Tchau. Obrigado.